Jê, 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 Mã Jê, Mã Terá vá pé roi que se a vadia Cheia chaná rí oi porê mãe Ai porê mãe Jê, Mã O que é que é que é que é que é que é? Bona que vim kharia, yeh, maia Giralpia, balakadu aria Bona que vim kharia, yeh, maia Bona que vim kharia, yeh, maia Giralpia, balakadu aria Giralpia, balakadu aria Bona que vim kharia, yeh, maia Bona que vim kharia, yeh, maia Giralpia, balakadu aria Bona que vim kharia, yeh, maia Giralpia, balakadu aria Giralpia, balakadu aria